E aí galera, Tubarão na área, trouxe pra vocês hoje mais uma vez um vídeo de Hungry Shark Hoje o vídeo de hoje tá... Mostra, tá vendo aí rapaziada? Olha isso, 50 gemas galera E 25k de ouro Nós ficamos em 2% melhores, tá? Vamos começar a aceitar aqui E depois eu vou falar pra vocês o importante disso daqui, ó Mais 10 geminhas aqui galera Todo mundo, beleza? Isso aqui, vocês tem que participar desses eventos Pra poder conseguir essas paradas Olha isso galera, consegui 60 joias É assim que eu estou conseguindo comprar todas as skins Todos os tubarões novos do jogo, beleza? Então vamos ver aqui quais são os eventos que tem aqui, ó galera Agora não tem evento nenhum, galera Não tem evento nenhum Não tem evento nenhum Não tem evento nenhum Então o que a gente vai fazer? Vamos comprar um tubarão novo aqui, rapaziada Vamos comprar essa criatura aqui, galera C-Tubaringuinton, galera 80 joias aí Quase que nós ganhamos na brincadeira aqui E vambora rapaziada, vambora Tá vendo aqui, a gente vai ter que mudar as mascotinhas aqui, galera Vamos mudar as mascotinhas aqui Beleza Porque eu quero colocar o mascote da bomba, né? Que é o trevinho aqui Beleza, show de bola Vamos botar aqui, ó Só dá pra equipar com dois, tá? O que a gente tá equipando aqui, galera? Nós estamos equipando aqui o imã Beleza Nós temos quatro Vamos equipar o imã de ouro Não, não vou equipar nada aqui Nessa parada aqui Por quê, galera? Ó Não vou equipar nada aqui Porque a gente não tá participando de evento, galera Não tá participando de evento Então a gente não vai gastar essa parada aqui à toa Beleza? Então vambora aqui Pegar um mapa aqui O oceano gelado não Vamos no da Arábia, galera Vamos no da Arábia aqui Brincar um pouquinho Rapaziada, ó Brotando aquele like aí Tamo junto, rapaziada Um abração aí Pra geral Que tá dando a moral pro tuba, galera E quem não conhece meu canal novo Tá aí embaixo na descrição Posto last day nele E posto pés 2020 São... Vai lá Primeiro link na descrição aí É meu canal novo Pra galera que ainda não conhece ele Beleza? Vambora Caraca, o bichinho é feio, hein? Esse bichinho aqui é feio, beleza? Show de bola Pega tudo aí, ó Ih, moleque Aí sim, moleque Aí sim Vambora Compramos Ah, pega aí, ó Boa Esse mapa aqui Não é um mapa bom pra ele Tá, rapaziada? Não é um mapa bom pra ele Porque ele não é muito Brabo, hein? Ele é brabinho Ele é brabinho, ó Ih, moleque Ele é tipo Um golfinho, né, cara? É tipo um golfinho Isso aí Beleza? Show de bola Pega todo mundo aí Vambora Isso, garoto Isso aí, ó Os cardumezinhos Facinho A gente vai detonando Todo mundo aí Porque a gente aqui é carne de pescoço Isso aqui Vambora Pega todo mundo aí Vamo, tuba Vamo, moleque Aí sim, hein? Aí sim, ó Deixa passar nada Já pegar uma febre de ouro aqui, ó Rapaz, ele tá bem aqui, ó Ele pega bastante coisa aqui, hein, mano? Ó o maior bicão que ele tem, né? O maior bicão que ele tem Vamos ver aqui, ó Toma Toma Eu vi joia ali, hein, galera? Eu vi joia aqui, hein? Ah, moleque Explode ele e já pega a joia Explode ele e já pega a joia, tuba Já pega a joia Aí, vambora Sacode todo mundo Sacode todo mundo Sobe Ih, moleque Já veio, né, seu puto? Veio, né? Veio querer fincar o arpão na gente Se lascou, mano Se lascou Se lascou aí, mano Se lascou Vambora, tuba Vambora Pega aí, ó Pega esses putos aqui, galera Pega esses putos aqui Beleza Show Show de bola Vamos lá em cima, galera Vamos lá em cima Que a gente tem baú aqui, ó Não tem baú aqui Então vamos descer Vamos descer Caindo direto no mar aqui Vambora Descendo tudo aqui, ó Então, ô Eu tô sentindo que um puto Tá me aplicando aqui Uma parada aqui, hein Tá tentando maldade com a gente Tá tentando maldade com a gente aí Cadê, Trevinho? Explode elas, Trevinho Isso, garoto Isso aí, ó Isso aí, ó Isso Mete o porradão nela Boa, moleque O bichinho tá como? É, moleque Tem que pegar esses putos aqui, né Tem que pegar esses putos aqui, ó Os peixinhos pra gente aí, ó Ih, moleque Vamos até o fim daqui Vamos até o fim aqui, ó Beleza Show Show de bola Vambora Pega aí Aquele peixe aí não dá pra gente pegar Tá vendo? Não dá pra gente pegar aqui, ó Isso, garoto Isso aí, ó Orinho 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 Pega aí, ó Baúzinho aqui, ó Sempre tem, né Um baúzinho aqui, né Ou é aqui Ou é lá em cima, né Ou é aqui Ou é lá em cima, beleza Tubarão branco quis pegar a gente, hein Tubarão branco quis pegar Não dá nem pra pegar esses tubarão aqui, cara Aí complica, né, galera Aí complica, né Vambora Pega aí, ó Show Show de bola Tá, tem uma paradinha ali Que informa, né Onde tem os bagulho ali Pra tu não dar mole Beleza Show Opa Febrinha de ouro Febrinha de ouro Ih, moleque Aí sim Aí fizemos um estrago aqui, né Com a febre de ouro aqui, ó Até de nível nós subimos Que a gente não tá no nível máximo, né Beleza Show de bola Desce, tuba Desce Letra, ó Letra N aqui, ó Beleza Show Isso aí, garoto Isso aí, ó Pega todo mundo aí, ó Pega todo mundo aí, ó Até que tão fazendo a pontuação boa aqui, hein Rapaziada Tão fazendo a pontuação boa aqui Sem Opa Mega febre Aí sim Aí sim Ah, moleque Vem aqui, tuba Vem aqui, ó Tem um montão aqui, ó Caraca Peguei a mamãezona aqui, ó Peguei a outra aqui também Beleza Show Ô, moleque Que lindo, hein Que lindo Pega essa rebomba todinha aqui, ó Ih, caraca Que isso, hein Mega febre boladona essa, parceiro Pega ela aí, ó Não dá Caraca Uma mordida, malandro Uma mordida Vambora aqui de novo aqui Vambora aqui de novo aqui Que não pode, né Uma mordida tirar nossa vida assim Mete o pé, tuba Mete o pé Eu nem sabia que a mamãezona atacava a gente, cara Nem sabia disso Ó, não Opa, opa Explode aí, trevinho Explode aí, trevinho Tem que ficar ligeiro aqui, ó Ó, ó, ó Megalodão, viu Tentou abocanhar o tubo aqui, malandro Rapaziada A gente não quebra nada, né Fica complicado aqui Esse ambiente aqui fica complicado Tá vendo aí Então vocês tem que saber Em qual mapa vocês jogam Tá, galera Essa é a dica que eu dou pra vocês Não é com qualquer um Tubarão Qualquer uma criatura aqui Que dá pra jogar Vocês tem que ficar ligeiro aí Pra não morrer Ah, pô Joguei Não deu certo Pai, entendeu Esse aqui é um mapa Que não dá pra vocês O ideal é vocês jogarem No mapa gelado E vocês jogarem lá No pacífico lá, hein Esse são os dois mapas Pra iniciante Beleza Vambora aqui, ó Tem um puto Aplicando na gente Aqui, eu vou lá pegar ele Eu vou lá pegar ele Ah, vou Ah, são dois, né Moleque São dois Pega aí, ó Boa, boa Boa, cardumizão aqui, ó Vocês estão ligados Que lá embaixo Não é pra gente Lá embaixo Não é pra gente Então a gente tem que ficar esperto aqui Pega o cardumizinho aqui Cadê? Tá aqui Ah, seu puto Isso aí, moleque Isso aí, ó Pega todo mundo aí Boa, cardumizinho aqui Cardumizinho vermelhinho Caraca, mano Daí Ah lá, tá vendo Não dá pra gente pegar ali Eu esqueço, cara Eu vou lá Esse é o grande problema Aqui da parada aqui, ó Beleza Vambora Caraca, o drone Drone safado, mano Pega aí, ó Pega aí, tuba Pega aí Pega eles aí, ó Beleza Show Joinha pra gente aí, ó Sobe aí, tuba Sobe aí Cai e pega todo mundo Pega todo mundo aí, ó Beleza Boa O canhão tá vazio O canhão tá vazio Vamos descer aqui, ó Vamos descer aqui, ó O baúzinho aqui, ó Ó, não vou descer aqui Porque, opa Outra joinha Porque aqui não é o nosso ambiente, cara Ali Ali é meio complicado A gente descer ali, ó Vamos pegando todo mundo aqui, ó O cara tá atirando na gente aqui Caraca, ó Latinha aqui, ó Febre de ouro aqui, beleza Isso aí, ó, garoto Isso aí, ó Vambora Pega aí Toma na febre de ouro De boa, de boa Ó, vamos quebrar aqui Boa, garoto Cadê ele? Cadê ele? Cadê aquele puto do arpão, cara? Cadê o puto do arpão? Caraca, mano Largou o míssel na gente Caraca, aqui tem o Megalodon Toma lascado, galera Toma lascado Vai, tuba Mexe o pé, caraca É, aqui é complicado, cara Ah, não, rapaziada Não, não, não Vamos de novo A última vez aqui, hein A última vez aqui Beleza, show Show de bola Vamos descer aqui, galera Só lixo, galera Só lixo aqui embaixo Não tem jeito A gente tem que jogar lá em cima Coelho, ó Olha lá, olha lá Não dá, galera Não dá Então, rapaziada Opa, tem um baúzinho aqui, cara Tem um baúzinho aqui Então vocês tem que ficar ligeiro Nos mapas que dá pra vocês jogarem, tá? Quer ver? Vou jogar no mapa melhor Vamos jogar no Pacífico aqui Vocês vão ter uma ideia De como realmente funciona A parada aqui, tá? Porque vocês tem que se ligar Nesse grande detalhe, cara Jogar no mapa certo Tem que jogar no mapa certo Depende do tubarão, tá? Até o tubarão robô Até o megalodon Essas paradas aqui Eles têm os mapas certos deles, tá? Galera Vamos pegando todo mundo aqui, ó Ó, vocês vão ver Como é que aqui Vai ser bem mais fácil Aqui pra gente fazer Nossa gameplay aqui E alimentar nosso tubarão aqui, ó Pegando os cardume todinho Aqui, ó De boa Beleza Ali já acusou Que tem coisa aqui Que a gente não pega, ó Tá vendo? Aquela água viva ali A gente não pega, tá? Aquela água viva A gente não pega Tá maneiro Vambora Ó, tá avisando que aqui em cima Tem coisa errada, tá vendo? Tem bomba aqui Que pega a gente Beleza? Ó, moleque Já tomou na febre de ouro aí, ó Beleza Quebramos ali Mas vamos aqui por cima aqui Porque isso aí, ó Galera Isso aqui, ó Beleza Show de bola Aqui já acusou Aquela água vivazinha ali A gente não pega, cara Como é que pode uma parada dessa? Boa, boa Desce aí, tuba Desce aí, ó Aqui tem um espultinho aqui, ó Ó, ó A gente sabe que não pode descer Se a gente descer Dá ruim pra gente, galera Pega o baleão Vamos ver se o baleão a gente pega Não, necessário Um XL, mano XXL, né, galera Nem a pequenina a gente pega, rapaziada Nem a pequenina a gente pega aí, ó Beleza Sobe aí, ó Quebra a rebomba Aí a gente dá pra poder estourar a rebomba Quem tá na febre de ouro aqui, ó Aí é top, tá? Pega o sirizinho Sirizinho aqui Opa, sobe aí Tuba Sobe Boa, boa, boa Porque na verdade Mapa nenhum é bom com ele, cara Mapa nenhum é bom com ele Porque É bomba É tudo que tem de errado aqui Ele não pega nada, tá? Vambora aqui Boa, boa Isso aí, rapaziada Ó, ó, ó Pega todo mundo aí, ó O bom é que ele pega a febre de ouro rapidinho, né? Explodir aqui, ó Beleza Show de bola Vambora, vambora Ih, moleque Aí sim Pegamos aqui umas paradinhas aqui, ó Bauzinho aqui, ó Maneiro pra gente aqui Vambora Pega tudo aí, rapaziada Pega tudo aí Boa, boa, boa Isso aí, ó Garoto Isso aí, ó Ó, moleque Ele tá rotando, mano Vambora Parece que tá rotando, né? Vambora aqui, ó Cai na bomba aqui Não tem jeito Opa, mega febre aqui, ó Galera Pega o cachotinho aqui Boa, show de bola Pega aí, ó Tubarão Beleza, show Pega isso aqui, ó Essa bombona aqui, ó Ô, moleque Aí sim Aí sim Consegui uma paradinha top aqui, ó Pensei que tinha pego aquela bomba Naquela hora ali Não pegamos Vambora aqui, ó Tubar, vambora Ih, moleque Ah, acabou a mega febre, né, galera Acabou a mega febre Vambora aqui, ó Pega aqui as paradas aqui Entendeu? Reparou que esse mapa aqui A gente consegue fazer mais desgraça Do que no outro Porque aqui tem os itens Que a gente não Não encontra no outro Que dá pra matar aqui, tá, galera Vambora aqui, ó Febre de ouro aqui, ó De novo Isso é muito bom Vamos lá Explode aí, ó Ó, ó, ó Mete o pé, tuba Mete o pé Pega esses passarinhos todinhos aqui, ó Vamos aqui no outro lado aqui, ó Porque às vezes Tem caixote aqui Não tem Infelizmente não tem caixote Vamos lá Ah, moleque Deu-lhe a mordida violenta aqui Então, rapaziada Eu espero que tenham gostado do vídeo Mas Conseguimos completar Mais uma skin aí Boladona Estamos no nível 11 aqui Ele nem é nível full Valeu? Eu espero ter gostado do vídeo aí Tamo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau